Mas afinal, o que é a biomedicina? Meu nome é Rafael Pereira, sou biomédico e estou estreando esse canal para falar um pouco sobre isso. Biomedicina é um curso da área da saúde onde forma profissionais para trabalhar com análises clínicas e outras 29 áreas de habilitação. Eu vou falar agora um pouco sobre cada uma aqui no site do CFBM. Aqui então é a página do CFBM, o Conselho Federal de Biomedicina, e eu quero dar o destaque aqui então para essas 30 áreas de habilitação do biomédico, como eu havia falado. São patologia clínica, que é análises clínicas, parasitologia, microbiologia, imunologia, hematologia, bioquímica e banco de sangue, as 7 das primeiras. Eu quero falar aqui que até a sexta ali, bioquímica, são disciplinas que tem na graduação. Algumas outras aqui também tem, mas são típicas disciplinas da biomedicina na graduação. Continuando ali, pode-se habilitar em docência, que daí pega docência e pesquisa, né? Em biofísica, virologia, fisiologia, histologia humana, patologia, embriologia e psicobiologia. Saúde pública, imaginologia, radiologia, análises bromatológicas, microbiologia de alimentos, citologia. Aqui eu quero abrir um parênteses para falar que no CRBM-5 do Rio Grande do Sul, tem a diferença que aqui em vez de ser citologia, é citologia oncótica. Apenas essa diferença que eu encontrei nos conselhos. Análise ambiental, acupuntura, genética, reprodução humana, biologia molecular, farmacologia, informática de saúde, histotecnologia clínica, toxicologia, sanitarista, auditoria, perfusão extracorpórea, biomedicina estética, monitoramento neurofisiológico transoperatório, gestão das tecnologias de saúde e fisiologia do esporte e da prática do exercício físico. São essas as 30 habilitações segundo o CFBM e o CRBM-5 também. Eu não olhei os conselhos regionais das outras regiões. Eu separei aqui o site com o top 10 universidades que tem curso de biomedicina no Brasil e também o top 10 das universidades do Rio Grande do Sul. Esse é o top 10 classificação das universidades do Brasil que tem biomedicina. Vale lembrar que todas, exceto a Universidade Paulista e a Universidade Franca, são públicas, sendo as últimas duas privadas. Aqui eu trago o top 10, aqui é um pouquinho mais o top 10, das universidades que tem biomedicina no Rio Grande do Sul. Então ali temos Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade FEVALE, Universidade do Ovale do Rio dos Sinos, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Centro Universidade Franciscano, que é onde eu faço doutorado, que agora é Universidade Franciscana, Universidade de Cruz Alta, Centro Universitário Univates, Instituto Cenicista de Ensino Superior de Santo Ângelo, que agora é a Faculdade Senec, onde eu fiz minha graduação em biomedicina, Faculdade Cenicista de Bento Gonçalves, Universidade Luterana do Brasil, Centro Universitário Ritter dos Reis, Centro Universitário Metodista, Faculdade Especializada na Arde e Saúde do Rio Grande do Sul, Faculdade Cenicista de Osório, Centro Universitário da Serra Gaúcha, Faculdade em Anguera de Pelotas. O curso geralmente dura 4 anos, podendo ter uma variação de 4 a 5 anos, e geralmente no último ano é destinado ao estágio obrigatório supervisionado, onde o profissional, ou melhor, o aluno, vai trabalhar diretamente na área, pode ser num laboratório da instituição, ou um laboratório particular, onde aceite estagiário. É nesse momento que o aluno vai ter contato direto com a responsabilidade de trabalhar com amostras biológicas. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre cada área de atuação do biomédico, ou melhor, cada área da habilitação, e vou falar um pouco também da diferença entre atuação e habilitação, que difere um pouquinho entre elas. Então isso aí vai render talvez uns 30 vídeos, mas acredito que eu consiga fazer alguns maiores com dois temas no mesmo vídeo, e espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, ativem o sininho aí para vir as notificações quando tiver vídeo, e toda segunda-feira vai ter vídeo no canal. Obrigado!